Álvaro Dias fez corpo a corpo em São Paulo. Lula recebeu a visita do ex-presidente da Colômbia em Curitiba e Geraldo Alckmin viajou para Pernambuco. O candidato do PSDB se reuniu pela manhã com o pastor Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de São Paulo. À tarde, Geraldo Alckmin desembarcou em Petrolina, Pernambuco. Aqui, visitou produtores da região do Vale do São Francisco, uma das maiores exportadoras de frutas do país. O candidato experimentou as uvas e destacou que os vinhos atraem o turismo e geram emprego. Nós estamos falando de emprego direto. Gerar muito emprego aqui na região, promover o desenvolvimento da região. Muito emprego também na parte industrial, ou seja, no processamento da fruta. E vai fortalecer também o turismo. Alckmin também esteve às margens do Rio São Francisco. Esta noite ainda se reúne com lideranças políticas da região. Álvaro Dias, do Podemos, fez uma caminhada em Osasco, na Grande São Paulo. Ouviu eleitores, comeu numa banca de cachorro quente e prometeu diminuir o número de ministérios. Nós vamos reduzir para cerca de 14 a 15 ministérios. Temos 146 empresas estatais, federais, com 504 mil servidores públicos. O Brasil não aguenta isso, o Brasil não suporta isso. O Brasil não quer continuar pagando impostos como vem pagando e ver o dinheiro desperdiçado. Em Curitiba, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, recebeu a visita do ex-presidente da Colômbia. Ernesto Samper disse que a comunidade internacional acompanha a situação de Lula e pede que o ex-presidente tenha o julgamento justo, com garantias para disputar a eleição. A que tem direito para competir. Cabo Daciolo, do Patriota, permanece em retiro de orações até sábado, num monte na Baixada Fluminense.